E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! É isso aí, galera! Hoje estamos aí no nosso My Summer Car. Olha o jeito que a carreta parou aqui. Vamos aí tirar o trailer. Tá bom. Pronto. Então, galera, estamos aí de novo no nosso My Summer Car, né? Vídeo passado, sofremos um acidente feio, não morremos, mas o carro ficou bem amassado, né? Fora que eu perdi o meu escapamento. Vamos tirar o escapamento aqui pra fora. Cadê? Aí. Perdi meu escapamento, né? Na batida. O que aconteceu? A gente bateu em um alce, galera. É isso aí. Esse vídeo que eu bati em um alce vai estar aqui, tá no final desse vídeo, beleza? É naquele quadradinho de sempre, beleza? Então, manos, é o seguinte. Cara, eu não gosto de ficar com o carro amassado. Eu acho horrível ficar com o carro amassado, tá? Então, o negócio é... Vamos trabalhar duro, né? Vamos trabalhar firme e forte pra gente conseguir arrecadar uma grana pra desamassar o nosso carro, tá? Vamos ver que horas é isso? Oito e pouco da manhã. Tá tranquilo, tá relax. É nóis na fita. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos comer batata? Batata? Beleza, batatinha é comida. Nosso estresse tá lá em cima, né? Não dá nada. Nós já vamos desestressar. Aproveitar e tomar um banho junto. Dá aquela mijada. Fechou? Ah, acendei aquele fósforo, né? Que mata a gente aos poucos. Nunca faça isso em casa, beleza? E nem em outro lugar. Evitem, tá? Isso aqui faz mal de verdade. Não é brinquedo, não. Calma, tio. Já vai aliviar o estresse. Fica frio. Só tá dando uma mijada e limpando a sujeira. Fica frio, tiozinho. Já, já, já limpa. Então, vamos lá. Aí, aliviando. Vamos tomar uma água já aqui no chuveiro mesmo. Fechou? A sujeira tá limpa. Bora lá. Nosso Kiju não tá pronto. Né? Porque foi no vídeo passado que a gente começou a fazer ele. Então, provavelmente, ele deve tá borbulhando ainda. Vamos dar uma olhadinha. Não tá estando nada não. Será que ele tá pronto? Não pode. Ficou muito rápido. Ah, vou deixar mais um tempo aí. Bom, galera. É o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar uma caixa de cerveja. Vamos lá na cidade. Eita, nós. Pegar o caminhão e limpar as fossas. É, eu sei que eu já fiz isso recentemente, tá ligado? Mas como eu comecei um novo save, eu não tenho escolha. Eu preciso fazer isso pra arrecadar uma grana, tá? Então, vamos dar uma limpadinha nas fossas. Arrecadar uma grana. Aí, deixar a nossa caixa aí. É, mas nós vamos fechar a porta da nossa casa, né? Madeira eu recém entreguei. Então, provavelmente, não deve estar sendo solicitado madeira agora. Vamos ver. Esse deserto tanque. É, a madeira é por aqui. No momento, não está sendo solicitado a madeira. É, só um pouquinho. Ah, aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, são as compras da vovó. Já vamos passar na casa dela ali. Ela deve estar por aí já, né? Senão, essa véia muito da noite ficou... Vai passar a manhã inteira dormindo. Vai saber, né? Vamos alinhar bem aqui. Eu não gosto de andar desalinhado. Fechou! Ah! Isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Vai se inscrevendo no canal, beleza? Não deixa pra depois. Já se inscreve agora. Preciso muito das inscrições de vocês. Beleza, mano? Vai deixando aquele likezão. Preciso muito da força do apoio de vocês aí no like também. Tá? Pega logo, vã! Aê! Vãzinha funfando. Beleza. Cadê o volume disso aqui? Tem que dar volume aqui. Aê! Então, rapaziada. Vai deixando aquele likezão. Beleza? Preciso muito dessa força aí. E aciona o sininho de notificações. Por quê? Porque sai vídeo novo todas as segundas a sextas-feiras. Ou seja, de segunda a sexta. Beleza? Tá saindo vídeo bombástico. Fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Simbora. Pra nossa... Pra nosso trabalho, né? Peguei a caixa de cerveja. Peguei comida. Não vou precisar. Ele sente pouca fome. Ih, rapaz. A fadiga tá lá no meio já. Não sei se eu vou... Ah, mas dá pra dormir no caminhão. Relax. Dá pra dormir no caminhão. Tá de boa. Ô. Cadê a quinta marcha da vãzinha? Ah, eu acho que eu não... É, eu não botei quinta marcha na vãzinha. Ah, que droga. Mas beleza. Segue o barco. Depois eu arrumo isso. Agora a quinta marcha não vai fazer... Efeito nenhum mesmo. Até porque eu vou de boa. Vou passar na casa da vovó. Vovó. Né? E é isso aí, manos. Bora lá. Vamos fazer as entregas da véia. Vamos fazer os nossos trabalhos. Vamos trabalhar duro aí. Pra gente conseguir desamassar o nosso carro. Simbora. Aí, galera. Chegamos na casa da vovó, então. Será que ela tá aí? Ai, ela tá aí. Ainda bem. E apresentar pra vocês também, né? Já de chegada, o Tangerina. Ou seja, a picapezinha da véia aí, né? Que ela vai ser nossa. Não agora, porque provavelmente eu não consigo pegar ela agora. Deixa eu ver. É. Eu ainda não consigo pegar ela. Mas eu vou conseguir. Não vai ser agora, infelizmente. Mas eu vou conseguir pegar ela sim, tá? Eu só preciso fazer as coisas que a vovó pede. E aí a vovó, com o tempo, libera a chave pra nós. Mas de boa. Primeiro vamos fazer as entregas dela aqui. Pega aí, rapaz. Seja mais rápido, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Coisa não tá fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, tudo em treque. Até aí as tuas compras, véia. Deu pro satisfeito, me dá um bagulhinho aí pra tomar. Boa. E a Tangerina ainda não podemos pegar, infelizmente. Mais uma hora vamos. Não vai ser agora. Bom, bora lá pra onde tá... Ah, vou precisar ser abastecida. É, tranquilo. Bora lá então pegar o caminhão. E começar os trampos, né? Vamos juntar a grana. E mandar desam... Ai! Caraca. E mandar desamassar o nosso carango. É isso aí, galera. Estamos chegando então na cidade. E se tem uma coisa que eu aprendi, é... Nunca deixe teus veículos sem combustível. Nunca. Tá? Então, eu já vou logo de cara parar pra abastecer. Que cara, não vale o risco. Tá? Literalmente, não vale o risco de ficar sem combustível. Nossa, eu vim sem cinto. Ih, tem que botar mais pra frente. Tá muito pra trás, avô. E pra abastecer, avô, é... Traz. Mais um pouco. Aí. Cara, não vou apagar a avô. É. Eu não ia apagar a avô. Mas apaguei. Será que vai chegar aqui o troço do combustível, hein? Eu não sei não, hein? Tô com a impressão que não chega até aqui. E agora? Será que chega? Será que não chega? Sei. Só sei que nada, sei. Só sei que sei. Vai lá. Chega lá, tio. Chega lá. Ah, dá pra botar por aqui? Ah, deixa eu testar uma coisa, mano. Como é que faz? Tem um negócio de abastecimento que eu botei aqui no jogo. Que ele pega isso aqui e deixa abastecendo automático. Aí não precisa ficar segurando. Mas eu não sei como usar ainda. Eu não sei como fazer pra usar isso. Cadê? Achei. Tá bom. Vamos esperar abastecer. Depois eu vou vir com o caminhão aqui e vou abastecer o caminhão também. Porque, nossa, não vale a pena arriscar ficar sem combustível. Aprendi uma lição muito boa no nosso outro jogo. No nosso jogo passado, onde eu só me ferrei. Mas valeu a pena. Pelo menos é um aprendizado. Galera, de novo, pedindo aí. Já vai se inscrevendo no canal, beleza? Se descer o apoio de vocês. E vai deixando aquele likezão. E acionando o sininho de notificações aí. E muito importante, manos. Se vocês estão olhando o vídeo até aqui. Por favor, assistam o vídeo até o final. Assistir o vídeo até o final é extremamente importante pro canal. Importante pra mim também. Por quê? Porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando bastante dos vídeos. E continua levando as notificações aí pra vocês. É, falta o leite, né? A vovó gosta de leite. Cara, tem que pescar pra vovó também, velho. Tem que entregar uns peixes pra vovó. É, só um pouquinho, tio. É... Ah... Ah, tá de boa. Beleza, apaguei. Tá tudo certo. Vamos lá no nosso caminhão agora. E começar a farra da limpeza das fostas. Ah, que é um nojo aquilo lá, né? Aí, rapaziada. Chegamos, então. Tá aí o caminhão. É, já vamos direto na cidade. Na cidade é bom. Na cidade eu já tô, né? Já vamos... Ué, eu não tinha apagado essas luzes dele, não? Ah, é. Tem que ficar segurando. Esqueci desse detalhe. Já vamos direto na cidade. Abastecer ele. E deixar uma caixa de ceva nele, né? Importantíssimo. Deixar uma caixa de cerveja nele pra quando a gente sentir sede. Cara, o caminhão fica bem difícil de dirigir quando ele tá lotado de merda, tá? Isso aqui... Tá dizendo que ele tá vazio. Isso aqui é uma caixa que é um mod, tá? No jogo, manos. Que facilita pra mexer no controle do caminhão. O controle de... É... Do motor da fossa dele, tá ligado? De recolher as fossas. Facilita demais, tá ligado? Demais. Opa, não é luz. Tá, mas já fica com a luz ligada. Esse barulho chato e irritante de início é fogo. E o caminhão é chato pra pegar. Mas ok, faz parte. Daqui a pouco o barulho já para. Vamos lá... Abastecer ele. O que aconteceu? Mas eu soltei o freio de mão. Galera, jogo rapidinho que chegamos aqui, né? Vamos agora abastecer nosso caminhão. Eita, engasgou as marchas. Vim o tempo todo na caixa baixa, tá? Não preciso ser na caixa alta. Porque, né? O caminhão responde bem. Aí. Na verdade, até vou voltar mais próximo. Se bem que não precisa, né? Eu tô extrapolando. Aí tá bom. Já vamos abastecer o nosso brinquedo aqui. Tá no neutro. Cara, vou desligar ele dessa vez. Não vou deixar ligado. Deixa só com os farol aí mesmo. E agora vai alguns litros nesse tanque aqui, hein? É, aqui vai bastante combustível. Cara, eu tinha que aprender a usar o bagulho, tá ligado? Mas eu não sei como usar. Porque aí ficava abastecendo aqui. Será que... Alguma coisa assim? Não. E agora? Não sei. Pronto, rapaziada. Tá abastecido. Vamos lá fazer o pagamento disso aqui. Que deve ter dado uma pequena fortuna, né? Eu chuto que deu em torno aí de uns 300 pila. Quer ver só? A sorte que dessa vez nós estamos relativamente bem de grana. Olha, 368, hein? Quase que... Quase que eu acerto. Mas é bom que agora isso aqui vai nos render uma graninha bacana. Forte, né? E a gente vai se dar bem. A gente vai se dar bem. Bora pra primeira fossa. Aê, mete a rezona. Cara, lembrando, o caminhão fica cada vez mais difícil quando tá ficando carregado, tá? Não fica fácil. Mas é isso aí. Vamos mais perto, mais perto. E aqui tá bom. Nossa, eu botei perto o pacas, né? Deixa eu ver. Tá ótimo. É isso aí. Vamos puxar o freiozinho de mão aqui. Deixar o volante torcer, porque senão ele enlouquece. Ah, é. Agora eu não posso desligar o caminhão. Então só sai do bagulho. Vamos preparar a fossa então, rapaziada. Olha, é isso aí. Sugamentos de fossa Viver Games. Lembrando, se cair ali dentro, morre, tá? Já morri na merda. Literalmente já morri na merda. Vamos botar o bagulho aí. Ih, acho que deixei tão perto que o bagulho não vai descer. Pera aí, vamos fazer assim, ó. Cadê o bico do bagulho? Ahê. Quem disse que não vai descer, né? Sugamentos de fossa é com nós. Ah, fala sério. Bora o bagulho aqui. Bora, tio. Aê. Aí a gente vem aqui no nosso painel, ó. Só pra ficar bonito, nós ligamos as luzes. Hã? Hã? E pum. Começa a fazer a drenagem. Cara, tem um numerozinho aqui? Ah não, é pux. E a fossa tá sendo drenada. Pra quem nunca viu uma fossa sendo drenada. Olha lá, ó. Caraca, é muita merda ali dentro, hein? Cruz, que fedor. Vamos esperar então. Poluir o ambiente. E esperar. Pra gente receber a nossa grana. Beleza, rapadinha. Repa. Ah, me rolei. Beleza, rapaziada. Vamos pegar a nossa grana. Mas antes deixa eu já... Diminuir o negócio aqui. Aê. Cara, vou deixar as luzes acesas mesmo. Tá? Por que deixar as luzes acesas? Porque é melhor. Aí, ó. Mil e duzentos na mãozinha. Dez mil de volta pro papai, hein? Vamos recolher aqui. E bora fazer a próxima, né? Ih, agora vai complicar isso aqui. Vamos puxar pra cá. Não pode bugar assim, não. Se bugar assim, o troço não vem. Ó, não disse? Mangueira suja, velho. É, eu sei, eu sei. Mangueira suja. Fazer o que, né? Ah, essa mangueira não quer desengatar, velho. Desengata. Quer dizer, desengatar entre aspas. Ah, eu sei porque não quer. Eu tô muito perto do... Negócio ali. E aí complica um pouquinho. Mas tranquilo, ó. É só a gente ser um pouco mais rápido que a mangueira. E ir puxando. Opa, opa. Não pode bugar assim, não. Isso. Só ir puxando de boa. Até chegar... Não, 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 não. Não, não caia de volta. Não caia de volta. Não pode cair de volta. Isso aí. Mesmo processo de todos os outros. Opa, já chegou a pontinha aqui. Vemos aqui. Pronto. Tá feito o estrago, rapaziada. Mangueira pode sujeira. Nós já... Fechou. Ah, cara. Vou deixar esse troço assim depois. O cara que vem aqui, fecha. Afinal de contas, ele me paga pra limpar. Não pra organizar. É, vamos tomar uma ceva. Muito necessário tomar a cevinha. Já joga no banco do passageiro lá, ceva. Boa. Rotão bonito. Agora, manos. Mentira que eu já fiquei meio tonto. Cara, tu é fraco pra ceva, hein, irmão. Bá, maluco. Bem fraquinho pra cerveja, hein. Normalmente eu preciso de uma e meia pra cair mal, hein. Mas o vovô aqui tá mal nas pernas, hein. É uma já fica meio... É... É, meio tontinho. Fazer o quê, né? Cada um, cada um. Bora pra cá. Chegamos já no próximo. Já vamos cair na ré nele aqui também. Isso aqui é mais fácil de cair na ré, porque a gente entra aqui e já sai de ré direto. Pronto. Vamos lá. Ô, rapaz. Como é ruim da ré sem ter que se ensaltar... Ai, 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 ai. Não posso atrapelar o cara. O cara é meu freguesa aí, meu patrão. Aí não rola, né. Pronto. Tá ótimo. Bem pertinho também. Puxamos o freio. Aí. Fica quieto aí, rapaz. O boi que fome a gente não tá sentindo. O carrinho bonito dele, hein. Bem branquinho, bem bonitinho. Vou botar esse troço de fio em cima do carro, ó. Só pra sacanear. Hehehe. Ele não manda em mim mesmo. Mentira, ele manda assim, ele que me contratou, né. Então ele que manda. Caiu tudo isso aí. Beleza. Só esperar agora a fossa secar. E eu tinha esquecido de desativar o mecanismo aqui, né. Eu vi com o negócio da fossa funcionando. Eu sou muito retardado. Tenho que me ligar nesses bagulhos. Aí, ó. Enchendo o tanque do caminhão. E é isso aí. Só esperar agora pra pegar a nossa grana também. Pronto, rapaziada. Mais uma fossa seca. Essa aqui foi mais rápida que a outra. Mais 1.200 pro papai, hein. Só que dessa vez eu vou lembrar de desligar o troço aqui, né. Pronto. Dessa vez eu lembrei de desligar o negócio, né. Aí. Simbora. Vamos buscar o bagulho aqui, então. Isso aí, manos. Partindo pro próximo. Agora o caminhão já começa a ficar mais difícil. Tá? Porque já tem alguns litros... De merda, né. Nós já temos alguns litros de merda no caminhão. Então a coisa começa a ficar... Complicada de pilotar o caminhão. Porque ele fica balançando pro lado e pro outro. Assim, a carroceria de acordo com o que a merda vai se mexendo lá dentro. Né. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma baixadinha. Né. Na nossa roda lá. Botar a nossa outra roda pro show. Que vai melhorar um pouquinho. Não melhora muito. Né. Mas é isso aí. Agora é aí de boa. Lá pros próximos. A gente tem que passar ainda no mecânico. Né. O mecânico tem uma casa lá na frente pra esvaziar. Que foi a que bugou, né. No nosso jogo passado. E nós temos mais duas lá perto da entrada, né. Da principal lá da nossa casa. Então simbora lá. Beleza, beleza. Mais um trabalhinho terminado. Desliga a bomba. Diminui a pressão do caminhão. Isso aí. Vamos pegar nossa grana, né. Antes que ele não sacaneie que nem fez da última vez. E eu preciso da grana. 13 milão, hein. Ah. Tamo bem na fita. Só que esse dinheiro vai todinho pra consertar o carro. E. 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 Fazer o que, né. O dinheiro que eu ia usar pra comprar o carburador de corrido. Vai ser o dinheiro que eu vou usar. Eita. Vai ser o dinheiro que eu vou ter que usar pra desamassar o carro. Que coisa bela, né. Aí, manos. Chegamos então aqui no nosso próximo local. É. Engasgou a marcha de novo. Entrou o segundo, mas vamos botar na caixa abaixo. Beleza. Vamos ver onde é que fica. É ali o cara. Acho que pra lá não tem mais, né. Não. Beleza. Essa aqui é a última fossa que a gente tem pra secar. Tá. Depois dessa não tem mais nenhuma fossa. O trabalho das fossas finalmente foi terminado com êxito. Né. Depois de muito tempo. A gente finalmente terminou esse trabalho das fossas de maneira adequada. Isso aí. Bem na manha. Bem na boa. Cadê o bagulho da fossa? Tá ali, ó. Mas tá muito longe. Vamos botar mais perto. Vai lá, engata. Engata, rapá. Aí. Vamos aproximar. Aí tá bom. Tá de boa. E agora vamos secar a última fossa. Eu espero que seja a última na real, né. Não tenho certeza. Eita. Já estamos fedendo? Não. Não estamos fedendo muito ainda. Mas a sujeira já começou a aumentar. Nossa fadiga já tá cheia. Ainda não tá no vermelho. Então estamos bem. O importante é não deixar chegar... Ficar muito tempo no vermelho, na verdade. Porque quando ficar muito tempo no vermelho, a gente pode acabar... Dormindo no volante. E a gente acaba morrendo. Né. Faz parte do... Do jogo. Esse negócio de ir dormir no volante e morrer. Mas eu não quero. Aí. Cara, vamos tomar mais uma ceva. Que a coisa tá feia. Pega a ceva aí, tio. Já vou aproveitar e jogar aquela garrafa de cerveja fora do caminhão, né. Que ninguém merece ficar com essa garrafa de cerveja aqui. Pega a garrafa aí. Olha pra lá. Não quero garrafa de cerveja no meu caminhão. Cara, será que tem alguma coisa aqui dentro? Ah, e aqui tem água, ó. Eu posso beber a água. Não preciso ficar bêbado. É mais fácil dirigir depois. Ou era pra ter água, né. Ah, e tem água assim, ó. Pronto. Será que tem alguma coisa aqui? Nossa, o barracão tá meio caidinho, hein. Não. Não tem nada aqui. Tá, né. Não tem, não tem. Trabalhos das fossas finalizados, rapaziada. 14 mil na lata pra gente gastar pra arrumar o nosso carro. É. Ninguém manda bater num alce, né. Fazer o quê? Vamos tirar isso aqui daqui. Vamos voltar pra cidade, que a gente ainda não tá com a fadiga no limite. No vermelho. Então tamo de boa ainda pra andar por aí. Manos, pra mostrar pra vocês, antes da gente voltar, né, pra nossa cidade. Olha aí, ó. Tanque tá no limite. Tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Cabe mil litros aqui dentro. Nós estamos com quase mil litros. Tá um pouquinho quebrado, né. Mas é isso aí. Tamo bem abastecido de bosta. Rapaz do céu, tem bosta aqui, hein. Bosta atrás de bosta. Ok. Vamos entrar aqui no nosso modo, né. E vamos... Ah, dessa vez eu vou botar o cinto, porque nós vamos pegar pela estrada ali. Nunca se sabe, né. Eu vou fugir da polícia, de qualquer jeito. Eu não paro mais pra polícia. Porque a polícia só me lascou. Ih, rapaz. A polícia só me lascou. Então eu não quero mais nem saber de parar pra policial, velho. E eu não tomo mais multa, não. O meu negócio agora é em cana. Ai, conselha na perna, rapaz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Agora meu negócio é em cana, velho. Eu não paro mais. Prefiro ir preso do que pagar 5, 10, 15, 20 mil de multa aí. Não rola mais esse negócio, não. Ô, ô, opa. Olha pra frente. Tem uma de moscão. Cara, eu não sei o que é aquele símbolo maluco ali. Tem um símbolo amarelo ali que eu não sei o que que é. Não é a elevação. Não é o bloqueio diferencial. Luz interna. Luz. Será que isso aqui? Não. É, cara. Eu não sei o que que é aquela luzinha ali. Rapaziada, finalmente conseguimos desenvolver um pouco a velocidade aqui. Complicado. O caminhão tá muito cheio. Tá balançando pra tudo quanto é lado. Essa mosca me irrita pra caramba, velho. Caramba, Tchê. Vai fazer o que? Ela faz parte da... Da chatice do jogo, né? Daquela negocinha de irritar o cara mesmo. Isso aí. Eu não vou correr muito com o caminhão. Né? Mas vocês não vão ver todo esse trajeto aqui. Porque eu não quero capotar. Eu só quero chegar na cidade lá de boa. Cara, nem sei quanto é que eu tô de combustível. Eu sei que eu tenho bastante. Nossa, tem muito combustível. Acabei de olhar ali rapidinho de relance. Mas é muito. É, bora lá. E aí, galera, finalmente chegamos, né? No local onde nós deixamos a nossa van. E agora vamos deixar o caminhão aqui. Tá? Caminhão, lembrando pra vocês, tá carregado. Né? Tá bem cheinho. Mas nós não vamos descarregar ele agora, não. Vamos deixar ele aqui. O pedido de mão tá puxado, será? Tá. O pedido de mão tá puxado. Podemos tirar o cinto, sair do modo de volante. Né? Finalmente terminamos com êxito no nosso trabalho aí do caminhão. Opa! Faltou desligar as luzes aqui, né? Pronto. Luzes desligado. Finalmente terminamos aí o nosso trabalho mal cheiroso. É isso aí. Beleza, manos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo aí no canal, beleza? Preciso desse apoio, dessa força de vocês. Vai deixando aquele dedãozão no like aí. Fechou? E acionando o sininho de notificações. Lembrando, vídeo novo de segunda a sexta-feira. Valeu e até o próximo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.